Música Olá, começa agora o Fevali no Ar. Hoje você confere, alunos do design desenvolvem aplicativos sobre a área de TI. E a escola de aplicação básica completa 25 anos. Fique conosco, Fevali no Ar, e está começando. Música Música Uma parceria entre a Universidade Fevali, a SAP, possibilitou alunos do curso de design desenvolverem um aplicativo e-game para atrair mulheres para a área de TI. Dois aplicativos para meninas que gostam de moda, curtem redes sociais e não conhecem nada sobre informática. A principal proposta dos protótipos desenvolvidos pelos alunos do curso de design é trazer ao universo feminino um pouco mais sobre a tecnologia da informação, uma área pouco explorada pelas mulheres. A oportunidade de desenvolver o projeto veio através de um workshop, promovido pela SAP, empresa criadora de softwares empresariais. Então a gente escolheu a, fez a persona que tem 13 anos, curte redes sociais e tudo mais, mas ela não sabe que a tecnologia pode ser uma profissão. E é uma característica geral, assim, até das meninas. A gente tentou fazer uma persona bem ampla, nesse sentido. No nosso aplicativo a gente focou mais para que ela entendesse que existe a TI e quais as áreas, quais os cursos de TI. Tipo, ah, engenharia da computação, ciência da computação, análise de sistemas, né. Então a gente fez, para cada profissão a gente fez uma fase do jogo. É um jogo e aplicativo, que é um jogo de perguntas e respostas, onde a pessoa, ela vai, conforme ela vai jogando, ela vai descobrindo códigos de programação. E ela vai poder ir montando, por exemplo, a sua casa, o quarto. E conforme ela vai evoluindo no jogo, ela vai ganhando mais códigos e vai ficando cada vez mais difícil o jogo, né. Os aplicativos foram desenvolvidos através da metodologia do design thinking, em descobrir o problema e trazer uma solução para ele. Segundo o coordenador do curso de design, este tipo de atividade proporciona aos alunos vivenciarem ainda na faculdade a realidade do mercado. Teve tanto sucesso, né, no primeiro momento internamente, as duas instituições, que com certeza a gente vai formatar novos encontros, né, dentro do curso de design, para que a gente consiga mostrar que o design tem muito a oferecer para empresas de qualquer setor, na verdade, não só de produtos físicos, e que a gente consiga também trazer para os nossos acadêmicos bastante da realidade de mercado que está acontecendo lá fora. É um processo bem interessante para o design, né, que é todo o processo do design thinking. A gente acaba não praticando muito na faculdade, né. Então, para nós poder vivenciar isso no dia a dia foi bem interessante. Eu acho que isso que atraiu bastante os alunos, assim, a se interessar, né. O programa de residência multiprofissional, com áreas de concentração, de urgência, trauma, tensão básica, saúde da família e saúde mental, será implantado pela FEVAL, em parceria com a Prefeitura de Novo Hamburgo. Eles integram o Programa Nacional de Bolsas para Residência Multiprofissional em Saúde, desenvolvido pelos Ministérios da Saúde e da Educação. Para atuação no programa, foram selecionados profissionais que receberão do governo federal bolsas de cerca de 3 mil mensais, pelo período de dois anos, a partir do dia 1º de março deste ano. A abertura do programa acontece no dia 5 de março. Neste ano, a Escola de Aplicação Básica FEVALE comemora 25 anos. No dia 27 de fevereiro, uma festa celebrou a data com muita animação. Aniversário tem que ter parabéns, bolo, música e gente querida por perto. Nada disso faltou na hora de comemorar os 25 anos da Escola de Aplicação. Nós pensamos hoje em iniciarmos as comemorações de aniversário da escola, então nós teremos atividades ao longo do ano. E esse momento inicial, então, junto com os alunos, que são a razão de existir desta escola há 25 anos. Os alunos receberam na sala de aula um cupcake em homenagem à data especial, além de brindes como broche e lápis personalizados. Depois foi hora de conferir o recreio cultural, onde os artistas foram os próprios professores. Os alunos também quiseram deixar um recado para a escola. Parabéns FEVALE pelos 25 anos. Eu desejo felicidade para a FEVALE, que essa escola é muito boa e que todo mundo seja feliz. Eu quero que esses 25 anos se transformem em mais 25 anos e parabéns FEVALE. Eu quero parabenizar a escola e que ela continue por mais 25 anos assim como ela é maravilhosa. Eu queria falar que a FEVALE é uma escola única, é uma escola que acolhe todo mundo de um jeito diferente. Ela é uma escola que todo aluno que vem para cá gosta e eu não fui diferente. Espero que continue sendo assim e essa escola está muito de parabéns. A escola de aplicação tem uma proposta pedagógica diferenciada. E eu diria que nesses 25 anos o que nós temos de destaque é justamente essa proposta, que propôs uma escola diferente em Novo Hamburgo. e que hoje é uma escola que deu certo, que está dando certo e que tem muitos outros 25 anos ainda pela frente. A gente vai para o intervalo e depois você confere como foi a feira de idiomas da Universidade FEVALE. Não saia daí, nós já voltamos.